E você sabia que o Brasil tem apenas 10 árbitras internacionais de ginástica rítmica? E duas delas são capixabas, viu? Mônica Queiroz e Gisela Batista. A Gisela superou um grande desafio para realizar um sonho, ser árbitra nas Olimpíadas do Rio. Gisela Batista hoje é treinadora, mas foi exatamente assim como essas meninas que ela começou a carreira na ginástica rítmica aos 8 anos. O pé retinho, o pé retinho, isso, fica lá. Como ginasta, participou de várias competições, com muito esforço, dedicação e disciplina, tornou-se treinadora e hoje ajuda meninas de um projeto social em Vitória. A gente faz, prepara para competir, para apresentar festivais. Algumas meninas que têm o nível mais elevado, a gente leva para a Copa, competições estaduais. Mas quem vê a Gisela assim, disposta, esperando o primeiro filho, que vai se chamar Gabriel, não imagina o susto que ela passou. Em 2007, ela sofreu um AVC, um acidente vascular cerebral, e precisou do apoio da família e de amigos para voltar a falar. Protagonista de uma história de superação, mesmo quando os médicos disseram que ela teria poucas chances de voltar a falar, ela superou os próprios limites. Você precisou reaprender a falar. É igual a criança, exatamente. Foi bastante difícil, muito difícil, mas é superação, né? Antigamente não falavam reportagem, faziam entrevista. E hoje tem mais cara de pau, mais ou menos para falar. E estas Olimpíadas terão um gostinho diferente para a Gisela. Ela será árbitra das competições de ginástica rítmica, e terá uma grande responsabilidade. Um momento único mesmo, é aproveitar e ir lá, para mim, muito mais orgulho mesmo, porque eu vou ver ao vivo, as minhas ginásticas que reclinaram comigo, a Manoel e a Francielle. Então, para mim, é sem palavras assistir isso ao vivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí